ATV ATV Ok, vamos falar com a palavra aí. Posso dar uma palavra? Claro. Eu achei interessante que há alguns votos, é que eles expressam os sentidos deles, né? Eu citei até aquela foto ali, Abandono, que eles fotografaram a parte da escola, Abandono, né? Um pedido de socorro, uma missão. E um ângulo muito bom. Obrigada. Eu achei muito bem. Outra é a foto que tem assim, Minha Escola, que fala pra gente, que é a opinião minha, né? Sentimento de baixa, que é a minha escola. Achei muito interessante o campo. Algumas fotos eles expressam o sentimento, né? Achei muito interessante aquela da arma dos sonhos também, né? Então, eles colocaram ali os sonhos para o futuro. O que eu achei interessante também foi ir a Alunostar, que é uma coisa muito difícil em fotografia. e essa foto aqui captou muito bem a luz e a sombra, numa harmonia, se eu não digo perfeita, quase perfeita. O ângulo já pegou, né? É, essa rosa é o sol. A sombra e a luz. Muito, 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 muito sensível essa foto. Quer dizer, na verdade, aí... É o olhar deles, né? A gente tá tendo a oportunidade de apreciar, apreciar e é o olhar deles. Então, no dia a dia, a gente até escuta as falas. E as falas, os atos, eles dizem muitas coisas. Mas o olhar, ele fala muito também. Eu acho que quando a gente observa a tomografia de um estudante, ali ele expressa o sentimento, ele expressa como ele... o que ele tá vendo, como ele está vendo. Muitas vezes, claro, a nossa leitura pode não ser exatamente o que ele pensou no momento de fazer aquele registro. A arte tem esse poder, não é? É, despê, você faz ainda nada A arte tem uma, que não importa o que ele mirrors, talvez liga tão agora de... E...? E aqui, né... E já, e já, e já, e já, e já.